Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e agora a gente veio trazer um rap de anime do canal Enigma. Rap dos Capitães, Levy, Meliodas, Akashi, Luffy, etc. N-Group 12. Bom, vamos ver os que eu conheço aqui. O Levy é o personagem do anime Attack on Titan, o Meliodas do anime Os Sete Pecados Capitais, o Akashi do anime Kuroko no Basquete, se eu não me engano, o Luffy do anime One Piece, etc. Vai ter mais Capitães, então vamos ver como ficou esse rap aqui, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos Reacts aqui do canal, se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de deixar um like aí, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra receber as notificações. E é isso aí, então galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play! E é isso aí, então vamos ver. E é isso aí, então vamos ver. E é isso aí, então vamos ver. Nasci de criado para suceder, mas essa decisão me oponho, o filho mais velho dos três. Eu sou um demônio, meu poder salado, agora recupero da ressurreição, vem meu lado obscuro. Podem ver os mandamentos, todos eles se eu destruo. No meu posto eu lidero, capitão dos pecados capitais, junto a quem considero. Primeiros não perderão jamais, vai precisar de muito mais que isso pra combater. Devolvo sua magia usando o meu vulcão da escuridão, tenho domínio perfeito, primeiro capitão do esquadrão dos touros negros, pelos que estão comigo, fraqueza, a escuridão leva, tente me enfrentar e será engolido pelas trevas, de classe ou circunstância sou sem discriminação, mesmo com seus problemas são parte do meu esquadrão. Esse é um nome sensacional, sensacional. É bem mais que intuição, chame isso que reino, senhor da destruição, senta a pressão, entrando na partida, eu tô soberano na minha decisão, ativando os olhos do imperador, você que você vai me olhar do chão. Nas quatro linhas me desço, se ajoelhou que eu espero, saiba sou eu quem governo, dentro do jogo eu que impero. Da cruz, eu sou o capitão, minha ordem está sempre acima, você como o inferior, melhor não me olhar de cima, sua fraqueza frente a mim rapidamente vem à tona, o capitão da geração agora entrou na zona. Nem marinha, nem chique bucal, mirante ou um corpo a poder me impedir, tudo que eu quero eu vou conseguir, nem que eu morra pra isso atingir, porque é meu sonho, se esse é meu sonho eu vou lutar sem que minha força der falha, pois eu sou o capitão do bando dos chapéus de palha. Seu peso que tenho em mãos, já perdi pessoas nessa caminhada, avô de voo com a tripulação, pra não parar não haverá mais nada, sei que eu não sei fazer nada sozinho, mas com meus amigos, limite não existe, vim da grande lá, narratou o novo mundo até achar o One Piece. Por isso esse é meu dever, eu devo lhe dar. Seja de minha tripulação, trabalha o esquadrão, daqueles que lideram, eu sou o capitão. Pois esse é meu dever, eu devo lhe dar. Seja de minha tripulação, trabalha o esquadrão, daqueles que lideram, eu sou o capitão. Yeah, 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 yeah. Eu sou o capitão, eu sou o capitão. Eu tô de volta! Tamo junto! Muito bom pessoal, muito bom mesmo Bom, eu queria comentar com vocês Que aqui nesse rap apareceu alguns personagens De uns animes que talvez vocês não tenham assistido Ou talvez já tenham assistido Mas caso não tenha assistido, vou indicar dois Que apareceu aqui, que é o Attack on Titan E Kuroko no Basquete, são animes sensacionais Sensacionais, vocês com certeza não vão Se decepcionar de assistir E também eu pensei quando me lembrei do Levi Que porque não fazem, ou talvez já tenham Eu não conheço, é um rap Sobre personagens que são tão amados Pelos fãs, quanto os próprios Principais do anime, que é o que está acontecendo Muito com o Levi, agora no anime atual Do Attack on Titan, ele está sendo tão adorado Quanto o próprio personagem principal E ficou muito bom mesmo esse rap aqui galera O Enigma também é um dos diferencial Dos criadores de rap no Youtube E eu gosto bastante de assistir ele E eu espero que vocês também tenham gostado De assistir ele, assistir o meu react E se vocês gostaram, esqueçam de inscrever no canal E deixar um like aí, ativar o sininho E é isso aí então galera, até a próxima Falou E ativar o sininho 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 Obrigado.